Fala pessoal, beleza? Todos os demônios aqui. Vou trazer os resultados do UFC Fight Pass, é invitacional 3, né? Aconteceu essa quinta-feira, dia 15, em Las Vegas, certo? Então só que anotaram os resultados. Teve o Gordon Ryan lutando, o Patrick Galdi, o Bia Mesquita. Então, na sequência aí, vou falar os resultados. Então, bora lá. Pessoal, vamos começar pela luta feminina, né? Bia Mesquita contra Mia Chetate. Bia dominou todo o tempo normal na luta, só que aí foi pro Overtime. Como não teve finalização no tempo normal, vai pro Overtime. Aí no Overtime, a Bia conseguiu impor mais seu jogo e finalizou a Mesquita Date no Armlock, certo? E a Bia também falou que agora vai focar mais no MMA, né? Fazer a sua transição pro MMA, tá bom? Ó, teve também o GP Absoluto, certo? Valeu 25 mil dólares. Teve vários nomes, por Patrick Galdi e outros nomes de destaque do Grappling, né? Mas quem venceu foi Mason Fowler, certo? Que na final venceu o Luke Grift. Eles lutaram no tempo normal, né? Foi pro Overtime. E o Mason Fowler ganhou, certo? 25 mil dólares no GP. No Gui, né? E pessoal, a luta mais esperada, né? Que foi o Gordon Ryan contra o Nick Rodrigues, certo? Nick Roddy, é, Nick Roddy e Nick Rodrigues, tá bom? Pessoal, assim ó, ambos fizeram luta muito estudada, certo? O Nick ficou mais na defensiva, né? Tentando defender os ataques do Gordon. E no decorrer disso, o Nick conseguiu encaixar o Mata Leão no pé do Gordon. Que ele mesmo em entrevista falou que estralou pro pé dele. Mas ele conseguiu sair, né? Depois de continuar na luta com o pé machucado. Ele mesmo brincou dizendo que o pé já tava zoando há muito tempo. Aí ó, ambos estavam muito cansados. E aí foi pro Overtime, né? Não teve finalização no tempo normal. Foi pro Overtime. E no Overtime, o Gordon tá estando bem, né? Tava conseguindo ir pra um jogo. Até que o Nick conseguiu. Nas costas, né? Pegar as costas do Gordon. Ficou nas costas do Gordon. E encaixou o Mata Leão muito justo. No queixo mesmo aqui, em cima do dente. Só que nisso, ele acha que faltava um pouco de segundos. Pra acabar o Overtime, né? E o juiz não viu que tinha acabado o tempo. Todo mundo tava avisando, o juiz avisando. Até que o próprio Gordon apontou pra mesa que o tempo já tinha acabado. E o juiz separou. Aí o Gordon até reclamou com o juiz. E aí bateu também pra não machucar o dedo dele. Tava em cima do dente do Mata Leão. Aí nisso, o Gordon até reclamou com o juiz. Já tinha acabado o tempo de ele ficar atento. Mas que o Junior falou, não, tudo bem. Eu vi, você ganhou a luta. Pode ficar tranquilo. Aí nisso, o Gordon já levantou e ganhou. Então, pessoal. Pô, o Gordon foi finalizado. Assim, na regra do Overtime, que você é salvo pelo gol, né? Se o cara teve um golpe encaixado e acabou o tempo, você tá salvo. Já no EBI, que é o evento do Eddie Bravo, né? A finalização, ela não é parada no tempo. Tipo, ah, encaixou o Mata Leão. Acabou o tempo? Vai continuar. Ou o cara sai, ou ele bate. Em desistência. Então, se fosse talvez outra regra, o Gordon teria perdido. O tempo não teria salvado ele. Tá bom? Assim, pessoal. É uma coisa que tem vários, vários, como eu posso dizer, interpretação, né? Muitas pessoas acham que ele bateu. Lógico que ele bateu, se fosse na regra do EBI. Mas como é a regra do Overtime, ele foi salvo pelo gol. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar sempre tentando trazer aqui outros resultados, outros eventos que eu achar legal pra vocês. Tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pra não perder nenhum vídeo. Também me segue nas redes sociais. Meu Instagram e Facebook tá aqui na descrição. E também vem meus patrocinadores aí, que estão sempre me ajudando. Certo? E é isso aí, galera. Tamo junto. Oss! E aí E aí E aí E aí E aí